Tá começando o capítulo 625 do canal Zé do Café. Hoje teve visita boa na fazenda, só amigo, gente boa. É o povo tocador de viola, toca que toca muito, comida boa, comida gostosa e muita, mas muita prosa boa. Vamos assistir mais um vídeo do canal Zé do Café? Um bom domingo pra vocês, tá bom? Vamos ao vídeo, não esquece de dar o seu like e compartilhar. Meu povo, hoje tem violeiros na fazenda Zé do Café. Olha aí a turma de viola chegando aí, gente. Bom dia, senhor Augusto. Bom dia. Tudo bom? Olha nós aqui outra vez. Vamos que vamos, a estrada é barrenta, hein? Vamos lá. Ó, o Zézão já tá lá trabalhando lá. Abre a porteira que eu quero passar. Perde um pouquinho. Você mesmo. Tem que abrir a porteira, povo. Ó, o Zé largou a porteira meio aberta. Ó lá, povo. Ó o Zé do Café lá em cima já. Ó, estamos chegando na fazenda Zé do Café. Hoje vai ter moda de viola, vai ter frango no tacho, vai ter linguiça da boa e muito mais. Ó aí os caipiras chegando aí, gente. Ó aí os violeiros chegando aí, gente. Eita, caipirada. Hoje nós temos o seu Zé do Café. Ó, o Zé já tá trabalhando lá. Seja bem-vindos aí a fazenda Zé do Café. Pode vir. Ó aí a turma chegando aí, gente. Sejam bem-vindos a fazenda Zé do Café. Vamos lá, vamos lá. Vai ter moda de viola e vai ter comida boa. Isso é bom, hein? Eita, nós. Olha o povão chegando aí. Tudo bom, seu Zé? Tudo. O senhor é seu Zé e eu sou o seu João. João. Faz uma rima pra ele, vai Zé. Faz uma rima pra ele. Faz uma rima aí pra nós. Oi. Com o João. Aí eu não sei fazer rima não. Aí. Mas o importante é que nós tá aqui, né? É. Eu faço, senhor. Aí, ó. O senhor é o Zé do Café. Tá bom porque tá de pé. Ele é o João de São José. Tá bom porque tá de pé também. Ele é salvado. Muito bom. Eu, eu. Faz uma rima pra mim aí. Faz uma rima pro Mauro. Vai pro Mauro. Olha o Mauro, Zé. Eu quero falar pro senhor, seu Zé. O senhor é uma pessoa muito boa. Pessoa de primeira qualidade. Mas esse camarada, quando ele tá longe de nós, sinto muito saudade. Olha o Silvio. E aí, Silvio. E nós vem na casa do seu Zé Café. Vão tá e tomar com o quê? Café. Obrigado. Ô, Silvão. Faz uma rima pro Zé, vai. Capricha aí. Vou estragar. Capricha aí. Eu não sei. Eu não sei. Deixa pro pai. Pro pai que é bom. Tudo bom, Zé do Café? Tudo. Bom dia. Bom dia. Ó. Olha a minha mão. Olha a minha mão. Eu falei pra você que ia trazer a turma de viola hoje aí? É. Vem mesmo de verdade, né? O pai que tá armado, rapaz. Hoje vai ter viola, hoje vai ter comida boa, hoje vai ter muita festa na fazenda. Eita, nós. Mas, ó. Nós tem que convencer de largar a inchada encostada hoje. Ah. Hoje é dia de ficar com os amigos. Eu não gosto de inchada, não, hein? Oi? Eu não gosto de inchada. Eu gosto. Eu não gosto mais. Eu gosto. Aqui pra mim é a mulher. Agora é a viola. É a viola, né? Eu gosto da viola. A viola. Eu trabalhei muito na roça. Estou muito na roça. Vamos abrir esse vídeo, então, com um toque de viola? Vamos abrir? Pega lá. Deixa eu contar um negócio. Ô, Mauro, você canta bem pra caramba, né? Você consegue cantar A Estrada da Vida? Nesta longa. Rapaz, pensa num cantor bom, Zé. Esse seu chuvinho é bom. Esse aqui canta bem, também. Passar pela velha porteira, senti minha terra, mais perto de mim. O que você estava contando pro Zé aí? Vai lá, pode contar. Então, sabe aquele ritmo de catira? Como é? Ritmo catira. Sim, sim. Tenta uma canta e catira. Foi eu que inventei. E eu inventei e passei pro Verdeirinha. Eu que inventei aqui lá, porque eu trabalhava em Minas Gerais. E eu entrava no meio da turma pra capinar café. Todo mundo ia embora. E era tão ruim que eu ficava com a tira pra trás. Com a tira, vocês lá. Aí eu falei, tá aí. Aí eu falei, tá aqui. Vou inventar um negócio. Eu com a tira. Catira de mato. Que ia todo mundo ir embora e eu ficava. Mas o Silvinho, é o seguinte. Eu vou pegar umas madeiras depois, vou botar no chão. E nós vamos fazer uma catira hoje aqui. Vamos. A tira ali, ó. Dá uma olhada ali, ó, povão. Olha só. Nós chegamos aqui, o Zé já estava trabalhando. Dava, senhor? Eu me mandei até três horas da manhã e não meia cozinha ainda. Mas não esquenta não. Aqui tem, ó. A moeirada vai fazer a comida. Tem uma manfiada pra lavar a drenca, não é brincadeira. É um prazer de nós estar aqui. Conhecendo o senhor já tá bom demais. Bom demais, né? Já valeu o dia. Já valeu o dia. Ah, já valeu o nosso dia já, rapaz. Ó, a moeirada tá aí, vai fazer comida pra nós. Vai lavar a louça pra você. Fica tranquilo que nós ajuda também. Fica tranquilo. Mas nós não quer você ver. Louça é mole pra mim. Oi? Lava. Isso é bom pra lavar a louça. O gatinho. Ah, esse é o Deike. Esse é o nosso mascote. Mascotinho. É, ele é famoso no YouTube. Vamos fazer uma abertura aqui no vídeo de hoje. Com moda de viola. Né, Zé? Pra recepcionar os amigos que vieram hoje aqui. Amigos que vieram hoje. Tá bom, Zé? É verdade. Muita amizade. Muita alegria. E hoje vai ser um dia de festa na Fazenda Zé do Café. O povo já tá lá, ó. Vendo lá a casinha de pó a pique que nós estamos começando. Amém, o povo. Estamos aqui juntamente. Deixa eu pegar o tripé ali pra ficar mais bonito. Pra não tremer. Pera aí, povão. Já volto. Mauro, Abimael, Silvio, Silvinho, Benedito. André, conheci ele como Mauro Reis. Mauro Reis. Mauro Reis. Mauro Reis. Deixa eu pegar a camisa pra mim. Tá bom. Pode começar com essa aí, depois não é troca. Não, não, não. É? Qual você quer? Vermelho? Então, pera aí. Você quer a camisa do Zé? Você quer trocar a camisa. Vamos trocar a camisa do Zé. E aí, dá pra lá. Não, não, não. E aí, dá pra lá. O Zé, ó. Aqui tá bonito. Aqui tá bonito, né? A caminha. É povo bom, hein? Vamos que vamos abrir pra você essa apresentação. Olha aí. Olha aí. E aí, dá pra lá. 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 O homem, dá pra lá. O homem chora, faz, hein? Chora, não chora. Vamos pegar o esquiro lá. Tem o esquiro pra acender lá o fogo? Vê se ele tá no bolso. Não, não tá. Tá no fogão. Tá no fogão? Tá no fogão. Ô Zé, vende uma música aí pros homens, hein? Oi? Pede uma música aí pros homens. Não, não pode ouvir. Como é que você gosta mesmo? Eu gosto de toda a música. Aquela que você cantou lá no começo lá. A moda. Passar pela velha porteira. A moda, olha. A moda de viola. Da tristeza. Da alegria. Da tudo. Amigo, irmão. Vamos ouvir na natureza. Existem tantas belezas Pra gente conterrar. Vai, Lu. É só um. Sim. Passo mesmo. Por onde vou, Com carinho e muito amor, Posso lhe mostrar. Em cima da terra, no fundo do mar, existe um tesouro pra gente desfrutar. Amigo, irmão. Amigo, irmão. Amigo, irmão. Existe um tesouro pra gente desfrutar. Mais uma vez. Em cima da terra, no fundo do mar, existe um tesouro pra gente desfrutar. O senhor conta também, professor? Não. 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 Nada, nada. Nada, nada. Nada, dica de nada. Puxa vida. Não. Mas o maior viola aqui também vai fazer um... Opa. Uma apresentação aí. Pode ir gravando, viu, professor? Pode ir mandando ver. O que está gravando? Vamos cantar, uvo? É. Qual o senhor quer cantar? Qual o senhor quer cantar? Cantar. Vamo. São? Não. René? Olha aí a dupla Silvio e Silvinho Abimael Viola Já foi no morrer do dia Que eu me ouvi com alegria Dois canarinho gozão Com picada de ternura O casal tocava jura Eternamente se amar De repente na ganhada Aonde estava pousada As abezinha do amor Sujo um gavião marvado Passando o pico encorvado Na canarinha levou Olha aí pessoal, você que está assistindo Nós pela essa live aí Olha aqui está o Silvio fazendo café E também a dupla Silvio e Silvinho O canarinho coitado Avoou desesperado Perseguindo o mar feijão Depois o mar veio voltando No mojás de solução Num mojás cheio de cor Ah雄 Fábio E aí Prenda Do canarim Eu vi molha dos cantinhos Vê chorar pelo seu rio O mandor foi me afetando Os meus olhos foi piscando Sem querer chorei também Chorei forte e dei saudade Daquela infelicidade Que o destino me roubou Como eu vivo em solitário Tá igual esse canário Quem tem teu seu amor Eita coisa boa Mourão, olha o homem aí Pedido do homem, Mourão Responsabilidade, Mourão É, vamos puxar a letra aqui, peraí Vou colocar uma pedra aqui Vou colocar um celular pra sua internet Tem que fazer a armação aqui Senão não parve Agora sim Ô, André Aí, Fovão É já que eu vou filmar a mulherada lá Fazendo uma comida pra nós Acendemos o fogão Você acha que vai ficar sem fogo aqui? Acendo e fogo, rapaz Eita, rapaz Será que nós fizemos, Zé? Legamos o fogão na extensão E demos trinque nele Pegou fogo na hora Qual é a extensão? Extensão elétrica Você não consegue ligar o fogão lá, né? Mas nós puxamos a extensão Agora pegamos o fogo dele E jogamos pro fogo a lenha Porque quem vem na rosa Tem que comer no fogo a lenha Com certeza Quer dizer, com certeza Certo? Com certeza Nada de certo Agora o Zé pediu uma música aí Então, mas eu tenho que puxar ali Porque eu tenho internet Aqui tem internet Vai lá no Wi-Fi Tem internet, né, Zé? Vai no Wi-Fi Eu não tenho internet Porque eu não tenho Você falou com o Fernando De onde tem alguma coisa? Mas a internet Acho que tá pegando sim, né? Povão, olha aí Olha a turma aqui A dona Irene Tudo bom, dona Irene? Tudo bom Gostou daqui, dona Irene? Gostei, muito bom Casarão bonito, né? Casarão Tem um montão pra plantar Tem, tem bastante Os nossos amigos aqui, João Tudo bom, João? Tudo bom Estamos aqui na labuta Acendendo o boca de dragão Ô, João Nós não achávamos o fogo Mas nós demos jeito Não, porque daqui a gente Como é o nome da sua esposa? Dona Dirce Dona Dirce Tudo bom, dona Dirce? Tudo bom Dona Dirce, eu vou colher uns alfaces lá pra nós Tá bom? Pode lá, vai até a saladona A hortinha dele é pequenininha ainda Mas vai ficar maior Vamos lá colher então Você quer colher? Eu vou filmar vocês colhendo Irene, ó Esse aqui é berinjela É, berinjela É, esse aqui não é o giló não Vamos ver quem nós acha ali Eu gosto Dirce Ah, você falou do peixinho, hein? Você conhece aquilo ali, Dirce? Conheço Eu conheço toda coisa Aquele peixinho dá pra fazer como? Ah, faz ele milanesa Você passa ele no ovo Na farinha de trigo e frita Se quiser fazer, pega uns ali então Tem bastante ali Bom, essa couve não tá boa ainda Mas essa é uma das melhores couve que tem, viu? É mesmo É uma marraégua essa couve aí, viu? Vamos pegar uns alfaces aqui Mas tem uns pacientes que nem me encargo Mas é prontoceno todo É, né? Vamos pegar aqui um Essa daí acho que é assim Mas eu acho que não é aquela de comer, não É assim De comer aquela lá, ó Ó Pega aquelas três cabeção lá maior, né? Aqui tá no fim já Já tá no finalzinho, mas Vamos pegar essas três aqui, ó Grandona aí Não, pode puxar na terra mesmo Pode puxar na raiz mesmo Pode pegar na raiz mesmo Aí Acho que duas dá ou três dá? Dá, duas dá Dá pra pegar mais uma então Pega mais uma aqui Vocês vão ter o privilégio de comer alface do Zé hoje Vou falar pra vocês que se alface tem 100 dias, vocês acreditam? Não acredito E não amargou ainda? Ah, mas tá bonito É, nós estamos comendo Já tá com 100 dias É Tá velho? Embaixo tá um pouco Não, ele tá velho de idade Mas tá bonito Não, ele tá bonito Ele tá mimoso Ele tá mimoso Tá mimoso, ó Ó, o coentro tá ali, ó Ah, tem a cebolinha aí, ó Cebolinha, Dê Põe cebolinha ali Aqui, né? Pega uns baldes assim Que o Zé larga pro vovó Ó, ó, ó Que nós faz aqui, ó E já deixa ele ponta a cabeça também Que eu falo pro Zé Não pode deixar a água, Zé Parada E aí, Dê Essa cebolinha vem lá de São Francisco Xavier, viu? Essa é das boas, hein? Aqui que eu quero, Pobinho, ó Serrai Aí, a cebolinha tá bonita, Dirce? Tá bonitinha a cebola Mostra pro povo aqui Vou mostrar pro povo aqui Ó Aí, Pobão, dá a hortinha do Zé do Café É Tá bonitinha a cebolinha do Zé? O que que nós vai fazer hoje lá? Frango É linguiça É linguiça pura de porco É O que que o senhor pegou aí, Dona Irene? Peguei uma serrainha que eu amo E peguei uma... Serralho é bom pra quê? Serralho é bom pra salada, pra comer Então pega mais pra lá, né? Não achei mais Não tem mais ali? Não tem mais Não tem mais não Só tem um pezinho Se tiver mais você pode pegar aí É outra coisa que eu tô querendo achar aqui Nessa terra deve ter Ai meu Deus, é muito bom É uma vitamina A É Vou lembrar o nome aí Se lembrar você pega aí Ó Vai pegar o coentro? Não, eu não gosto de coentro Ah, então tá bom Aquela ali é a nossa pavô Alanda Pavão Lorde tá por aí já sorto Vamos mostrar a Alanda aqui pro povo, né? Cumprimentar o povo Alanda, né? Olha uma Alanda aqui, ó Junto com o nosso garlin Zé Bom dia Alanda Tudo bom Alanda? Nossa pavô Já comeu bastante hoje O Zé já colocou aguinha pra ela aqui Já tá quase na hora de soltar a Alanda, né povo? Ela tá Acostumando bastante com a fazenda Olha lá o nosso garlin Zézinho de mascote também Aquele lá é o Joãozinho Aquele garlin Zézinho Não é o Joãozinho, viu? Essa é a Alanda E hoje nós estamos aqui na fazenda Zé do Café Com muita moda de viola E comida boa Ó Esse aqui eu peguei Que é mexerica azeda Ela falou que tá doce É, tá azeda Dá pra usar como limão Dá pra usar como limão Pode pegar Ah, eu separo pra você sim Aqui bovão, ó Limãozinho pra salada Aí, essa é azeda, hein Essa é azeda Essa é azeda Essa é azeda Vamos usar como limão, hein Esse aqui é mexerica? Mexeriquinha Essa é a mexeriquinha aí que Super azeda Essa é nativa Aquela que os passarinhos plantou aí Ah, é? O seu Zé tá chamando aqui pra conhecer Vamos lá, vamos conhecer a casa do seu Zé do Café Vamos lá Vamos lá E essas escadarias aí Depois eu vou contar umas histórias pra você Vamos Que é muito da hora Vai contar caos na roda Isso O que que essa escada lembra pro senhor, Sr. Silvinho? Essa escada aqui a lembra Nada fazenda do meu pai Olha que bonito Era tudo assim E era E também na Essas casas antigas, né Tempos do De escravo Eu fazia tudo aqui de pedra Na época Isso aqui dá saudade então, né? Dá saudade Vocês cantaram sentado aí agora assim Tem coisa melhor, né? Ah, não tem coisa melhor Aqui você pega o ar Isso aqui, ó Natureza Muito linda A natureza é O ar é diferente É um ar puro, né? É verdade Na cidade tudo poluído O Zé tá muito feliz com a presença de vocês aqui, viu? Tá Pode ter certeza que Fico muito feliz por isso E pela sua companhia e pela sua companhia também, né? O seguidor que segue nós, eles gostam de ver o Zé recebendo as visitas Então E vocês são pessoas que... É benção de Deus, viu? Verdade Muito obrigado pela presença, meu É difícil... A porta tem o Zé do Zé, você viu? É Aí, ó Olha o Zé do Zé O Zé Oi? Vem cá pra eu conhecer a capa dele Ô, Silvio Você viu que a porta tem o Zé do Zé? Eu vi Não, não Ali, ó Aqui, ó A grandona tem também, Sr. Silvio Tem grande Aí, ó Olha o Zé do Zé aí Aqui, ó É o Zézão aí Nossa, aqui é um centro histórico Ele falou que... Ele tá mostrando a capa Falando, vem cá pra você ver a capa Essa capa dele tem 114 anos Tá gostando, não é, Silvio? Aqui é um... Ó, aqui tem 5 quartos aí Mas vamos montando aos poucos aí Eu tô muito feliz com eles aqui Meu Deus Nossa, que coisa linda Seu Zé do Café Impressionante, viu? Você vai deixar eles colocar a sua capa de 114 anos, seu Zé do Café? Eu vou Vai, então vamos filmar É um momento histórico Rápido Que, o que, o que, o que, rapaz E aí, Maurão, gostou da casa, Maurão? Muito linda, viu? Ainda, né? Nossa Uma honra Nos receber aqui, viu? Puxa Estamos felizes de receber o 6, viu? Olha o tamanho Olha, essa capa tem história, hein? É Foi na gente, essa capa Quero ver o 6 nessa capa aí agora Ela não vai na água Não Posso colocar? Pode colocar Olha que momento histórico, meu povo Silvio Olha aí, minha gente O senhor coloca O senhor coloca O senhor tem o pé Isso é pelo buraco mesmo? É Aí não tem morro Porque isso aí Só tem pra Pra mexer com a rede, né? A rede O senhor monta no cavalo E coloca ela É E o cavalo também, sabia? E ela come o cavalo O cavalo todo também Come o cavalo também Eu acho que passou um cara na avenida lá Com uma capa dessa Eu falei pro rapaz Ele usa a capa e o cavalo também O senhor tem o pé O cavalo Pode ver Vai lá No rabo do cavalo Pode colocar Pode colocar Pode colocar, senhor Estou filmando Estou filmando Estou filmando Estou filmando Estou filmando Aqui, ó Agora Agora Estou filmando o cavalo Ah, pô Nossa capa é bem grande Ela é conhecida já Por todos os seguidores do Zé, né? Ela tem essa roda toda aí Pra trampar o animal Ah, animal também Deixa eu matar uma foto sua Não, eu quero lá na sala Vira aqui, senhor Vamos ver Vai lá na sala? Bande Tira na escada Fica mais bonito E aí, rapaz Fica cheio 114 anos aqui? Você quer muito mais, lá? 114 anos Macacum Põe as mãos pra fora aí, ó Nesses dois buracos que tem Aí Aqui Acabou demais Põe as mãos pra fora aí Aqui É grandona Opa É, o senhor Carma não tem manga Vai, Zé Vai, pai É uma honra, né? Uma honra É um ato de muita confiança Ah, todo mundo que vem aqui Tem vontade de vestir a capa do Zé Tem que vestir mesmo Porque essa capa aí tem história Tem história Eita, nóis, hein? Aí, ó Silva e Silvinho Quando a gente vai lá para a Amazon Afora cantando, Silva Falar nisso O Agostinho Tá fazendo uma música pro Zé Diz que tá na metade Já pode botar a capa na música também Pode botar a capa, é Não, Maurão? Com certeza A capa pode entrar na música Não, mas só o primeiro botão, seu Zé Tá bom? Só pra... Deixa eu mostrar pra mãe ali Vai lá, vai lá mostrar pra mãe Vamos ver se você é um bom Cavaleiro de capa Olha que da hora Você não tá sentindo mais forte não É que nem o Sansão O Sansão não tinha cabelo Ele é forte Eu tinha o cabelo com o fraco Agora... Você não tá sentindo o Superdome Dá uma olhada com o Zé Com ela Ah, eu quero ver Vamos lá, Zé Vamos lá Vai na escadaria O senhor primeiro, por favor É o senhor na frente Não, o senhor na frente, seu Zé O senhor vai É uma honra eu vestir a capa do senhor Ele vai ter que puxar pra enfiar lá Senão o Fumaça vai entrar aqui Sabe lá onde tem a... Já viajava, foi muito comum A gente tava puxado, fala pra ele puxar Muito tropeiro Deu de dar o vestido, olha Pera aí Ô mãe Oi Olha aqui Olha isso, Dona Irene Nossa, o Batman Vem cá, Zé Vem cá Vem cá Já me voltou dessa capa? É 200 anos 114 114 114 Ó, Dona Irene falando que a capa é do Batman Me vira aqui pro pessoal, vamos ver lá Alcoó Dona Irene falando que a capa é do Batman Esse é o Twins Bang Bang italiano É, cara Mas, ô Dona Irene Se for a capa é do Batman, cadê é do Rob? Cadê o Resorba? É Ah, é muito grande, rapaz Cadê o Resorba? Olha aí Partou o Resorba lá, né Deixa eu perguntar pra vocês Vocês estão sentindo que tem uma acústica aqui dentro? Tô, tem Ah, o som da viola aqui vai ficar bom, hein Vai, né Depois a gente monta uma roda de viola aqui, não é que se for fazer um antigo lá É Eu acho que o som aqui, pra quem canta dá retorno É, é E o som da viola vai ficar chique depois aqui É, é, gente Você não ouviu que é coisa Vamos lá aguardar? Ele vai vestir Ah, agora é o Maurão Eu vou de lá pra cá Isso O Maurão já quer me vestir na... Ah, tira uma foto na escada, ô Silvio Peraí, deixa eu só sair primeiro, hein, Silvio? Opa Eu quero filmar o C aí, né Opa Eita, nóis, hein Olha Olha pra lá Lá pra cima Se você vir mais pra trás, Mauro, fica mais bonito Porque vai sair a janela E acho que se você tirar deitado, fica legal, não fica não? Ó, aqui ó Onde eu tô aqui pra você ver, ó Aqui, ó Olha aqui onde eu tô pra você ver Daí pega a escada Tá vendo a minha imagem aqui, ó Vem cá pra você ver, ó É isso Você pega as duas janelas e a escada Posta o ar deitado Fica mais bonito Ó, o Maurão tá preparando uma foto aqui, rapaz Ô, Zé, vem mais pra frente pra você sair aí, Zé Ó, Zé, vem mais pra frente pra você sair do lado do Silvio Vem um pouquinho mais pra frente Aí, ó Já era A foto já foi Deixa eu vestir a capinha agora Vai lá, vai lá Vamos lá Ó, a viola na capa, hein No clube dança e baile Proveitar da mocidade Encontro com a mocinha Antes do galo cantar Regulava onze horas A moça falou pro moço Eu preciso ir embora A noite tá chubiscando Mas a sua capa escorre Você vai junto comigo Os dois saíram pra fora Eu quero lá na avenida É muita emoção O nome dessa moto chama Capa do viajante Capa do viajante? Ó, mas depois Eu vou pedir pra vocês Cantar aquela da capa Do coro do boi Nossa Que o pai Você sabe qual que eu falei Você sabe qual que é Lembra? É uma história, né? É uma história Eu tô me achando O que você quer essa capa Você pedaça essa capa Que o seu avô ia levando Essa capa de boi Como é que chama aquela música? Coro de boi Coro de boi Coro de boi Você lembra, Zé? Aquela música Coro de boi? Que o filho abandonou o pai É assim Conheço um velho ditado Do tempo dos agais Um pai trata dez filhos Dez filhos não tratam o pai Tá bom Conheço um velho ditado Que é do tempo dos agais Diz que um pai trata dez filhos E dez filhos não tratam o pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar O velho peão estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado E a mulher deu de implicar Você manda o velho embora Se não quiser que eu vá E o rapaz de coração duro Com seu velho foi falar Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim e lhe perdi Hoje ainda tem a minha casa O Senhor tem que sair Leva este couro de boi Que eu acabei de curtir Para servir de coberta Aonde o Senhor vim Seu neto de oito anos 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 Que aquela cena assistiu Correu atrás do ador Seu paletó sacudiu Metade daquele coro Chorando eu me pedi O velho por comovido Tá no meu neto chorando Partiu o couro no meio E o prometinho foi dando Ele chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer esse coro E seu avô e a levando Disse o velhino ao pai Onde eu vou me casar O Senhor quer ficar velho E comigo vai morar Pode ser que aconteça Ainda não se combinar Essa metade do couro Vou dar pra o Senhor levar Eita coisa bonita Zé Gostou Zé? Ô seu Zé me perdoa Bonita hein Zé Só não pode bater a viola do senhor Não essa viola pode gostar Além de eu estar usando a capa do senhor Só não pode Mas essa música foi muito sucesso Essa música é muito sucesso Será que é uma história real ou não Isso aí foi escrito só Eu acho que tem muita história real Próximo dela né Eu acho que alguma coisa Ele pode ter acatado Pode ser igual Mas pode ser parecido Isso Pode ter acontecido Tem muito filho que é abandono no pai Verdade Verdade Ô Maur Vestir a capa lá O Maur O Senhor vai guardar a capa O Senhor Zé já cobrou ele O Maur não vestiu a capa ainda O Senhor Zé já cobrou ele O Senhor Zé virou meu amigo Ô Maur Agora você já sabe onde é As porteiras tá aberto Pode ver o que quer Tá Dá a capa pra mim É Dá a capa pra mim Ô Maur não quer vestir a capa aí Tira a capa rapaz Eu cantei a música Você vai cortar a capa Dá pra mim a metade Rapaz A capa é pesada rapaz É pesada e é quente Pesadona mesmo É quente O Senhor gostou de vestir a capa Gostei O Senhor tá bem? Eu tô bem O Senhor tá bem com capa ou sem capa? Com capa e sem capa Eita mistério hein Nossa que da hora Pai O Maur não ficou bem na capa hein Maur não Olha Eu sou Trinity Vai ver Rapaz Cadê o cavalo? Tá lá Cadê o cavalo? Tá lá Tá lá Cavalo tá lá Tá lá Ei Maur não Olha Chique no urto Pega a espingarda lá Ficou bom né Silvinho? Ficou bom O homem tá parecendo o capataz Eita Capataz da fazenda Capataz da fazenda Capataz da fazenda Capataz da fazenda Vem assiste a gente Bora lá Nós levantamos nessa manhã Já agradecemos a Deus Por nós termos respirado Levantamos com saúde Estamos aqui hoje na fazenda Do Zé do Café Hoje eu acabei de conhecer O meu grande amigo Zé do Café Eu já conto ele como meu grande amigo Um senhor Muito abençoado Nos recebeu de portas abertas Acabei de receber Uma fala aqui do nosso amigo Que as porteiras estão abertas Pra nós aqui A hora que nós quiser Isso é motivo de muita alegria Motivo de muita benção E que Deus abençoe este lugar Abençoe esta casa Abençoe esta fazenda Derrame sobre essa casa Toda sorte de benção E que Deus abençoe também Nosso amigo do Zé do Café O Zé do Café Amém Eu tô aqui usando a capa do Zé Capinha de 114 anos